Oi pessoal, tudo bem? Bom dia! Eu fui limpando ali as portas de mantimentos, bem poeiradinho, tirei a poeira e comecei a jogar água na cozinha pra poder lavar o chão. Comecei a baixar nas cadeiras. Aí eu coloquei a toalha limpa na mesa também. Aí eu terminei aqui dentro e depois do almoço eu vou enxaguar, lavar o tapete, mexer com a roupa. E agora aqui dentro tá limpinho. Agora vamos pro almoço, vou tomar meu remédio e vou começar a fazer o almoço, filmar pra vocês o meu almoço. Aí eu coloquei a panela no fogão pra fazer o arroz, a banha, e a outra panela também, pra fritar o alho e temperar o feijão, né? Aí fritou o alho, eu coloquei o feijão na panelinha e lá eu joguei o arroz lavado, refogando ele. O alho, gente, eu deixo ele picadinho já pronto. E quando eu for fazer a comida é só pegar ali, eu ponho o alho, um pouquinho de óleo, um pouquinho de sal só. E deixo ele pronto na geladeira. Aí o que sobrou do feijão ali na panela de pressão eu coloquei no tapoeira, separei ali pra congelar, sem tempero, tá bom? E fechei, levei pro congelador. Porque a panela eu teria que lavar ela, aí eu comecei a lavar a panela, né? Lavei a loucinha aí, pra poder fazer a carne com batata. Aí eu peguei aquela carne que tava descongelada, descongelando, né? E piquei ela, joguei a gordura, a maioria da gordura fora, que sobrou ali. Só fiz a carne mesmo. Aí eu fui descascando as batatas e já cortando elas em pedaços grandes pra colocar junto com a carne depois. Aí eu liguei o fogo, o feijão já tava fervido ali já, né? Temperadinho, o arroz tava terminando de refogar ali. Cozinhar, quer dizer. E coloquei a banha na panela de pressão, colorau. E joguei a carne, acho que eu joguei a alho também, se eu não me engano. E fui refogando a carne, cuidando do arroz. Eu faço almoço bem rapidinho, pessoal. Aí eu cortei o tomate, piquei ele. E coloquei esse zazón na carne, tá bom? A carne já tava com sal, então eu não adicionei o sal. Aí refogou, eu coloquei água, tomate, a batata. E provei ali, se tava bom. Adicionei salsinha, ó. Só um pouquinho. Fui lavando a alcinha, né? Enquanto eu cozinhava ali a carne. Enquanto a carne está cozinhando, rapidinho eu lavo a louça. Organizo a pia. Quase pronto. Vou esperar dar uma cozinhadinha aqui. Vou pegar o arroz, já peguei o pra carne. E o feijão, que eu lavei agora. Vou pegar um garfo. Eu comprei esse negocinho aqui no Mundo Atividade pra poder colocar. E era muito cheia a minha gaveta. Mas ficou mais só as facas mesmo. Ficou melhor. E pendurei aqui também, ó. Aí eu coloco as duas peneiras aqui. Põe uma embaixo da outra. A concha aqui. E quero colocar desse lado também. Vou voltar lá pra comprar. Organizar. Tá. Prato, tudo ali. Vou pegar o suco. Começou a cozinhar. A farofa, porque eu gosto de uma farofa. E pronto. Vou colocar as panelas agora na mesa, tá bom? E já. E almoçar, né, pessoal? Pronto. Comidinha pronta. Vou servir aqui agora. Hoje eu não fiz salada. Eu não tô afim de comer salada. Gente, eu gosto de comida com caldo. Porque eu gosto de comer farofa. Adoro essa farofa. Eu gosto dessa marco. Sempre vou comprar o que eu compro dela. Deixa eu encher aqui. Porque eu adoro comida com caldo, cada farofa. Suquinho ali. Já tomei meu remédio. Antes de colocar pra cozinhar. Agora eu vou almoçar, gente. Editar esses vídeos. Enquanto eu almoço. Comi a sobremesa. Lavar a louça do almoço. Tá limpinha a pia. Só que eu vou guardar a louça. E lavar essa louça. E limpar o fogão. Comi uma sobremesa pra ir lá fora depois. Aí eu vou editar uns vídeos agora. E depois vocês continuam comigo assistindo lá fora. Tá bom? Bora arrangar. Voltei, pessoal. Agora já é duas. Mentira, 1h50 da tarde. Eu já almocei. Já tomei. Comi a sobremesa. Arrumei a mesa. Guardei a louça. Lavei a louça. Limpei o fogão. Aí tá a louça aqui do almoço. E agora eu vou fazer a sobremesa. Tá? É almoço de maracujá. Não vou deixar aqui o vídeo rodando pra vocês. Senão fica muito longo. Porque esse vlog já tá bem longo, né? Super vlog. E aí eu vou deixar pra vocês aqui no link. Eu acho que eu vou ter postado já no YouTube já. E vocês conferem aí a receitinha, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo. Aqui na descrição do vídeo. Desce aí depois que você terminar de ver o vlog. E assiste lá. Confere lá essa receitinha, tá bom? Pessoal, eu demorei pra começar agora aqui. Porque eu tava editando alguns vídeos, né? Pra deixar editado já. Aqui fora ainda tá bagunçado. Ainda tem que vir pra fora. Já secou, ó. E mexer com a roupa. Eu vou ver como que eu vou fazer esses vídeos. Como que eu vou postar. Se eu posso separar da parte da roupa. E depois a parte da cozinha. Eu acho que vou postar separado os dois. Porque senão vai ficar muito longo, tá bom? Pessoal, eu fiz o mousse. Já lavei a louça. Confira o vídeo do mousse aí, tá bom? Tô só aguardar. E agora eu vou voltar lá pra fora. Vamos vir pra fora agora. Agora secou já, ó. Porque já vai dar três horas da tarde. Já tomei um café ali na minha sogra. Agora bora continuar por acá. Eu vou tirar alguns panos pra lavar. Esse aqui tá limpinho. Eu só tirei daqui do balcão. Tá sujo o balcão. Depois eu limpo. Vou colocar esse aqui pra lavar. O fogão. A toalha da mesa que tá suja. Esse guardinapo ali. Esse aqui ainda dá pra usar ainda. Deixar ele aqui na geladeira. Tá molhadinho só. E vou levar pra máquina. Vou colocar umas pecinhas pra bater. E... Aqui está meu tanque. Tem alguns guardinapo aqui de molho. Vou apunhar pra bater junto. Esse tapete sujo aqui pra... Opa. Pra lavar. Vou pegar o com da cozinha e depois eu vou bater. Na máquina. Por todos eles. Aí, gente. Eu coloquei as peças na máquina pra ir batendo. Os guardinapo, as toalhas e tal. Que eu tinha que tirar tudo na máquina. E enquanto aquelas ali foi batendo, eu fui esfregando as que tava com a manga suja. A calça do meu marido que tava com a bunda suja. Esfregando que tava mais suja e deixei batendo. Então, gente. Tá batendo aqui a roupa. Aqueles guardinapo, toalha de mesa e algumas peças de roupa. No nível baixo. Tem o extra baixo. Tá nível baixo. E... Eu coloco na jeans, que é bem rapidona. Bate um pouquinho melhor. E que tá quase na agitação. Aí, quando for enxaguar, antes de enxaguar, eu vou parar a máquina, abrir. Tirar as peças de roupa, passar pra cá, pro tanque. Já lavei aqui. E colocar os tapetes. Vou lá pegar os tapetes da cozinha também, pra bater nessa água. Já lavei as peças íntimas, as meias e tal. Os vestidinhos. E as escuras. Já tá no amaciante já. Só centrifugar. Aí, eu tirando... Batendo os tapetes. Vai ficar limpinha a máquina ali. Eu vou limpar ela. E colocar as roupas aqui pra centrifugar. Pra poder estender. E depois eu volto essa roupa aqui, que eu vou tirar. E coloco no enxago. E aí, vai fazer continuar o processo. Aí, a água eu vou deixar cair no chão. Acho que eu vou lavar a varanda. E esse tapete aqui, com essa água que vai cair. Do enxago e depois. A limpa, eu enxago ele e lavo a varanda. Tá bem empoeirado, ó. Agora, eu vou entrar aqui. E vou pegar esse tapete. Já vai dar... Já é nove e meia. Tá bem sujo, ó. Já é nove e meia. E eu vou pegar e vou... Colocar o feijão pra cozinhar agora. Dá uma batidinha. Deixar aqui. Minhas vassouras e meu rodo ficavam aqui no chão antes. Aí, ó. Pendurei tudo. No varal aqui, ó. O... Cabo da vassoura, ó. Fica presinha. Fica presa ali. Aí, eu pendurei tudo aqui no varal. Pra ficar no chão. Eu não tenho nada de pregar ali. E eu mesma pendurei ali. E é isso. Deixar aqui. É só apanhar pra bater esse tapete. Economizar água, né? E essas caixas aqui, eu quero fazer umas letrinhas. Vou mostrar pra vocês depois. O teste, né? Pro chá de bebê. E vou agora barrer o chão aqui e colocar o feijão pra cozinhar. Começou a cair a água aqui, pessoal. Aí, eu parei a máquina e desliguei. Esperar ela destravar. Pra mim poder passar as roupas pra cá, igual eu falei pra vocês. Aí, pessoal. A máquina destravou. Eu passei as roupas pra cá e passei os tapetes pra dentro da máquina. A água tá caindo já, pessoal. Mas eu vou avançar pra centrifugação. Pra não enxaguar. Porque tá o amaciante. Eu não quero usar meu amaciante. Vou usar o amaciante pra aquela roupa. Aí, a água foi caindo. Eu fui jogando no tapete, na varanda. Esfregando, aproveitando ela, né? Pra esfregar. Aí, é do enxago e da roupa. Eu usei pra enxaguar. Eu esfreguei com a suja, né? Tirei o carro lá pra fora, pra poder esfregar a varanda. Tirei os tapetes. Coloquei as roupas pra torcer de volta. Limpei o varal. E comecei a esfregar aquelas peças que eu tinha esquecido. E as peças de guardas de napa que eu tirei depois que eu limpei o armário. E que ficou sujo. Esfreguei ali pra poder misturar junto lá e centrifugar também. Aí, eu comecei a estender. Tirei a roupa pra estender. Comecei a estender e coloquei a outra pra centrifugar. Aí, eu engatei a mangueira pra poder lavar o carro lá fora. Eu sempre uso e não lavo, né, gente? Aí, uma vez, assim, eu lavo e meu marido lava sempre. Ele que sempre chega e tá lavando. Mas eu que uso mais, né? Aí, eu fui estendendo as outras peças. As peças íntimas também. E voltei lá pro carro pra lavar. Terminar de lavar ele. Colocaram o fogo ali do lado. Acenderam ali. Eu recolhi a roupa do varal. Molhada. E depois eu estendi de novo. Depois vocês vão ver eu estendendo ela de novo. Aí, eu lavava uma parte e enxaguava. Pra não se calça bom, né? Aí, deixei o processo rapidinho aí pra vocês verem. Eu rapidinha. Toda hora eu vinha pra poder ligar a mangueira e desligar, tá bom? Pra não deixar cair na água. Aí, terminando ali, eu vim pro tapete. Peguei a mangueira ali, esfrei e enxaguei ele. E já puxei também a água dele pra poder colocar ali em cima. Eu enrolei e coloquei em cima da cadeira ali pra escorrer a água. Guardei a mangueira. E joguei a água do enxaguei no chão pra poder secar. Fui puxando e depois vim secando. Pra poder enxaguar, né, pessoal? Aí, puxei bem a água e depois sequei. Quando eu não uso água na baranda, meu sogro pega pra poder aguar as plantas deles, a hortinha dele ali. Aí, eu vim secando com o meu rodinho. Comprei esse que é só puxar que sai a água. Ele é ótimo. Não precisa ficar torcendo o pano, né? Aí, terminou de torcer as roupas. Eu tirei ele do lado e limpei a capa da máquina. Coloquei o espregador ali e fui terminar de estender a roupa, né? Você viu que tava sem a roupa ali, ó? Porque eu tinha tirado e depois estendi de novo. Aí, fui lá e estendeu os tapetes, puxei o carro pra trás. Estendi os tapetes aqui pra poder rastelar ali o quintal. Aí, terminei de fazer o que eu tava fazendo e comecei a rastelar o quintal. Aí, pra cá, pra dentro, tava tudo limpinho já. Aí, era só rastelar o quintal mesmo e... E pronto. Oi, pessoal. Estou aqui com a Giovana. Sentada no sofá, cansadas. Trabalhamos bastante hoje. E já fiz tudo que tinha que fazer. Limpei a... Lavei a cozinha que tinha que lavar a cozinha. Tava bem suja. Organizei, tirei o pó. E lavei a roupa, estendi a roupa, o carrestelar o quintal, lavei o carro. Vocês viram aí, né? Tudo que eu fiz. Lavei a varanda, o tapete. Agora, falta só estender o tapete. Mas, eu vou tomar um banho agora. Pedida, né? Lavar esse cabelo. E deixei o carro na calçada. Porque, talvez, meu marido chegue hoje, de viagem. E eu vou buscar ele quando ele chegar. Ou ele chegar amanhã cedo ou hoje. Se ele conseguir passar a polícia, ele chega hoje, né? Se não, é só amanhã cedo. Vamos ver o horário. E agora, depois que eu tomar um banho, eu vou no mercado comprar uma bisteca. Uma bisteca de porco. Eu acho que eu vou fazer na janta uma bisteca de porco. Fazer o arroz. Feijão já tem, né? E vou cozinhar a mandioca pra janta. E nós vamos comer o mousse que a gente fez. O mousse que eu fiz, né? Fica... Tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Aquele mousse. Se quiser ver a receita, tá aí. Bem facinho de fazer. Bem gostoso. E por hoje é só, gente. Vai ficar um vlog bem gigante. Primeiro vlogão, né? Gigantão. Eu acho que eu vou separar. Deixar... Só sobre o almoço separado. A cozinha... Lavando a cozinha separado. E a roupa, quintal separado também. Porque... Vai ficar gigante, né? Filmei tudo hoje. Mas é isso, gente. Se eu não tivesse que... Se eu tivesse ido trabalhar hoje, eu não teria filmado. Porque... Pra filmar, leva... Gasta tempo. Ele leva tempo. Eu teria acabado o serviço bem mais cedo. É que eu estava editando os vídeos pra poder filmar de novo. Eu edito tudo no celular. Aí, eu deixei... Aí, por isso que eu enrolei pra fazer o serviço. Acabei agora tarde. Vai dar cinco horas, eu acho. Acabei tarde porque eu vou editando e vou gravando. Então, eu paro o serviço pra poder editar o vídeo. É... Pra ficar mais fácil e mais rápido depois, né? Aí, se eu estivesse trabalhando, eu não teria filmado. É... Teria acabado já faz hora, né? Cedo, né? E teria... Estaria no serviço. Estaria chegando agora do serviço, né? Não teria feito tudo isso. Não fiz tudo que eu quis fazer. Mas agora a casa tá limpa, né? O banheiro já foi lavado ontem. O quarto tá limpo. Tudo limpo. E... Agora, amanhã, eu começo a mexer com as coisas. Dependendo do horário que meu marido sair. Eu vou lavar a roupa dele. Que eu só vou... Minha rotina vai ser essa, gente. Serviço, né? Eu vou fazer o serviço mais grosso e deixar pra depois o... O restante. Ele chegando amanhã, eu vou lavar a roupa dele. E depois que acumular a roupa dele, essa que eu lavei, que eu vou passar. E... Aí um dia eu vou estudar, um dia eu vou fazer serviço. Acho que eu vou... De manhã eu vou fazer a faxininha e à tarde eu vou fazer... Vou fazer as coisas do... Da... Da faculdade e do chá. E só. Vamos ver as coisinhas minhas, né? Mas, então tá. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês, tá bom? Se inscreva aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, ative aquelas notificações aqui embaixo. Pra ficar ligado em todos os vídeos. Não perder nenhum vídeo do canal, tá bom? Compartilhe com seus amigos. E... Até a próxima. Tchau, gente!